Honda Civic 2008 versão LXS 1.8 automático, completo esse carro, já com farol de milha, rodas de liga leve, já vem também com bancos em couro, sistema de som original, tem airbag, freios ABS, olha esse interior, para você que está procurando conforto, está procurando espaço, meu amigo, essa é a oportunidade, olha esse painel que lindo. Aqui o sistema de som original, câmbio automático, vou mostrar o KM aqui para vocês, 202,048. Para você que está procurando conforto, está procurando um carro bacana para andar na cidade, andar na estrada, esse Honda está aqui na Hernandes Automóveis por R$ 39.990.